Me apaixonei pelo desenvolvimento humano, livros, leitura, autoconhecimento, nesse sentido. Todo o fim de aula da Escola do Sucesso, eu lia uma psicografia minha que eu recebia na semana anterior. Quando eu comecei em 2014 a trabalhar em Centro Espírita e palestrar no Centro Espírita, eu rapidamente comecei a receber psicografias, comecei a psicografar. E aí tu entra num estado muito interessante, mas isso depois eu falo. Enfim, aí eu comecei a trabalhar nisso, aí conheci o Felipe Marques, como eu falei, o Cristian Bobadilla, que é um argentino sensacional, foi monge peregrino por anos. E ele que me perguntou em 2017, no dia 10 do 11, quem tu é? Aí eu falei, não, eu sou o Douglas Pedroso, faço isso, aquilo, filho de fulano, Beltrano. Aí ele olhou assim, com muito amor, assim, nos olhos, quem tu é? Aí eu falava, quem tu é? E ele ficou assim, até eu ficar constrangido. Aí eu pensei, bom, eu sou uma consciência? Aí ele olhou assim, é isso aí, obrigado. Essa é a resposta que eu esperava. Aí ele falou uma coisa, pra você saber quem você é de fato, pensa num sonho que você teve. Aonde você, você, Luiz, já se viu num sonho? Caminhando assim, interagindo com pessoas num sonho? Sim. Então você, não é o corpo que você viu caminhando ali, você é o observador do sonho. Você é aquele que tá por trás daquela figura ali, onde está observando. É verdade. Caralho. Você é esse observador. Esse observador não dorme, esse observador não come, não cansa, não tem medo, não se sente perseguido, não se sente ameaçado. O sonho não é em primeira pessoa, né, geralmente. Você é o observador do sonho. Esse é o teu inconsciente. Ou Deus. A inteligência primeva. Isso somos nós. O eu sou. Jesus falava sobre isso na Bíblia. Eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o verbo. Eu sou um objeto. Um sujeito. Eu sou o verbo. Eu sou. E eu fui me desconstruindo assim. Sabe? E eu fui, caralho. Então por que que eu... Eu tinha sonhos repetidos, que eu era perseguido por dois homens de preto com um pastor alemão? Dez, doze anos tendo esse sonho. Aí um dia ele me olhou, o Cris. Tu acha que Deus é perseguido por alguém? Tu acha que Deus tem medo de ser perseguido por alguém? Tu acha que Deus isso, aquilo, isso, aquilo? Em resumo, ele me fez acreditar, me fez enxergar, na verdade, perceber que eu sou, de certa forma, Deus na carne. Só que você olhar pra essa informação com sabedoria, você não vai achar que você pode pegar e acabar com a vida de alguém ou fazer qualquer outra coisa. Você vai receber essa informação... Eu recebi essa informação com uma responsabilidade. Então se eu sou... Se eu sou... Eu sou responsável pela criação da minha realidade. Eu sou responsável pelas pessoas que eu convivo. Pelas experiências que eu tenho. Então se eu sou responsável por isso, como que eu crio isso? Energia, vibração, intenção. O observador. Aí foi ligando pontos. Aí entra outras vertentes que eu estudei. O próprio espiritismo, o taoísmo, o cabalá, cabalhão, a própria igreja católica. Várias vertentes de conhecimento. Os Vedas falavam sobre o observador, a mecânica quântica, o heliculto, a mítica os mani.